Você já ouviu falar de birdwatching? É a observação de aves, aquela mesma do desenho do pica-pau, lembra? Pois é, a Mata Atlântica é um ótimo lugar para se praticar o birdwatching e transformá-lo numa atividade ecoturística. E aí na bioventura acaba sendo um point e vocês veem aí os jacuzzi, aves típicas da Mata Atlântica, nos recepcionando bem como esses outros passarinhos. Mas o pessoal da bioventura quis inovar e inventou o petwatching, isso mesmo pessoal, a observação de morcegos que vocês vão conhecer agora. Eles vão comer tudo isso, Ed? Esperamos que sim. Deixa eu ver já, as bananas estão prontas também? Olha o quanto, né? Direto do pé, sem agrotóxico. Ah, aqui o que mais tem é banana, cara. Eu também tô com a minha aqui. Sem agrotóxico, direto do pé. É isso, e agora? Bom, a gente não vai colocar essas porque elas já estão ali esperando os nossos amigos morcegos. Ei vocês, hoje temos um convidado mais que especial aqui com a gente, é o Tomás Giranto, do Bicho Paulistano e da Liga Animal, que veio prestigiar nossa observação de morcegos aqui no Guaraú, na Jureia. O que você tá achando, cara? Exatamente, eu fiquei sabendo dessa novidade aí, né? Que tá fazendo um baita de um sucesso e resolvi vir aqui pessoalmente pra conferir, né? Tem aqui os comedores, tem os bebedores e a bicharata tá aí. É isso aí. Tá curtindo, então? Tô curtindo e vou curtir mais ainda quando eles aparecerem. Você recomenda pra galera? Com certeza, vocês têm que vir aqui prestigiar, né? Porque é uma das primeiras, talvez, a primeira do Brasil que faz esse vídeo. Pelo que eu sei, é a primeira do Brasil. Exatamente, o Batwatching, né? Uma modalidade nova aí de ecoturismo. Muito bacana. Valeu, brigadão, cara. É, nós vamos prestigiar aí os polinizadores noturnos. É, são úteis demais pra natureza os morcegos. Ó, passou aqui. Vai começar o show dos morcegos, pessoal. Todos esses aí que vocês estão vendo são da espécie Glossofaga soricina, o morcego beija-flor. Ele é muito comum aqui na minha casa, inclusive, na grande cidade de São Paulo, em Pontos Verdes, é possível encontrar essa espécie. Aí, no point de Batwatching da Bioventura, é possível encontrar três espécies de morcego. Ou melhor, era. Depois da nossa visita, foi catalogada uma quarta espécie. Isso mesmo, olha só que legal. Esses animais, eles são polinizadores noturnos, ou seja, eles visitam flor em flor. E aí, eles acabam fecundando essas flores e transformando elas em frutos, né? E muitos deles também se alimentam de insetos. Mas, Tomás, será que não faz mal ficar atraindo esses animais? Pra gente estar atraindo qualquer animal, temos que tomar muito cuidado, principalmente quando se trata de um morcego, um animal que pode transmitir raiva. Então, mantendo sempre o cuidado na hora de mexer no bebedouro, deixando o bebedouro limpo, trocando a água sempre, não há problema em você fornecer esse tipo de atrativo, até porque os animais não vão deixar de fazer a sua parte no meio natural, só porque eles estão recebendo aí um aditivo de água com açúcar. Inclusive, nos dias que não está chovendo, esses animais tendem a procurar menos os bebedouros e mais as frutas da floresta, né? Nos dias de chuva, a procura pelo bebedouro é maior, justamente porque as condições estão mais desfavoráveis. Olha só como a natureza é incrível e olha só que atividade incrível que o ecoturismo que a Bioventura estão proporcionando para nós. Esse é o Batwatching, só no Point do Bioventura. Se você gostou, deixa sua curtida para apoiar o meu trabalho, inscreva-se no canal e aperte o sininho, porque ainda tem muito conteúdo animal da jureia.